200 quilos de drogas, se não a maior, uma das maiores apreensões, esse é o resultado de uma operação policial da Delegacia de Repressão ao Entorpecente, a DEPRE, localizou lá no bairro Bela Vista 3, na zona sul de Teresina, essa imensa quantidade de drogas. A casa servia apenas como depósito e esconderijo para uma quadrilha, envolvendo inclusive um taxista. Vamos ao vivo com o repórter Gorete Santos, que vai contar toda essa história pra gente, mostrar essa casa, falar sobre essa prisão. Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia. Foi um trabalho intenso que começou, pelo menos nessa operação agora, desde a manhã de ontem, os policiais em Campana, aqui no Bela Vista, durou toda a noite, o resultado foi esse. Toda essa droga apreendida, cocaína e maconha, nessa casa que servia apenas como depósito. A gente olha aqui, tentar entrar, é um espaço pequeno, são três cômodos, bastante apertados, não há móveis aqui na casa, apenas o local mesmo para colocar a droga. A gente tem apenas uma geladeira aqui no local, que segundo a polícia, também servia para depositar droga. O local foi encontrado aí pela DEPRI e Serviço de Inteligência da Secretaria Estadual da Segurança. Um taxista foi preso, ele é apontado como responsável por fazer a entrega de todo entorpecente. Há muitas malas aqui no local também, onde era colocada toda essa droga. A gente vai ter mais detalhes a partir de agora, estou aqui com o titular da DEPRI e o secretário da Segurança também. Delegado Menando Pedro, foi um trabalho que, pelo menos desde ontem de manhã, mas é um trabalho que começou bem antes, na verdade, esse monitoramento de vocês, né? É verdade, isso foi uma denúncia anônima há cerca de seis meses, onde nós começamos a monitorar. Monitorar estes elementos e esta casa. E quando foi ontem, nós tínhamos monitorado a semana passada que alguns objetos tinham chegado aqui em malas, nesse táxi, e com este outro elemento. E nós começamos a fazer campana. E ontem mesmo, eu fui pela manhã despachar um pedido de busca e apreensão na central de inquérito. E lá, de imediato, encontrei a doutora Lúcia Macedo, que é a titulada da sétima promotoria, que, de imediato, na caneta, ela deu favorável a este mandato. Em seguida, eu fui à delegada Wanda, e a delegada Wanda já levou para o doutor Luiz Moura, de imediato, expediu estes mandatos de busca. E nós, ontem mesmo, cumprimos estes mandatos e conseguimos aprender esta quantidade de droga aqui. É um trabalho integrado. A gente sabe que aqui, ontem à noite, nós trabalhamos até de madrugada, porque só tinha o prazer maior se nós tivéssemos conseguido não só aprender a droga, mas também aprender um dos traficantes. O outro conseguiu fugir, mas nós vamos pedir a prisão preventiva e nós vamos prender. Aqui, esse trabalho ontem, foi todo ele coordenado pelo nosso secretário de Segurança Pública, porque ele viu o trabalho de todos os agentes, escrivães, delegados, que foi a noite toda. Quer dizer, e ele lá participando. Quer dizer, isso é um motivo de muita satisfação. Queria aqui até antecipar que ao longo desses dois anos e meio, que o secretário de Segurança, na hora que assumiu a Secretaria de Segurança Pública, me colocou como coordenador da DEP. E esse trabalho que nós estamos fazendo, que é a apreensão de muita droga, são 22 toneladas de droga nesse período. São cerca de 1.500 traficantes presos nesse período. Cerca de 160 armas, muitos carros apreendidos, muitos sequestros de bens de traficantes, mais de um milhão de reais em espécie apreendido, depositado no Banco do Brasil. Quer dizer, não só o trabalho de repressão, um trabalho de apreensão e prisão de traficantes. A gente também, a DEP, com muito trabalho, o secretário sabe disso, que é o trabalho de prevenção. O trabalho onde a gente está levando palestras a todo o Piauí e Teresina. Quer dizer, as escolas públicas, privadas, repartizantes públicas. Quer dizer, a gente está levando o nome dessa DEP, da Polícia Civil, para todo o Estado. E o secretário de Segurança, quando tem o tempo disponível, está participando também dessas palestras. Quer dizer, a gente está recebendo muito pedido dessas palestras, que o trabalho de prevenção é essencial. Mas também eu queria aqui antecipar que o secretário de Segurança deu até algumas entrevistas junto com o secretário de Justiça, falando do sistema prisional que tinha aumentado no período que ele assumiu há dois anos e meio a Secretaria de Segurança Pública, que o índice de presos custodiados tinha aumentado cerca de 1.500 presos. Você vê que esse trabalho integrado, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil, DEP, e o Ministério Público, e a Justiça, o doutor Luiz Moura, as audiências de custódia, é 100% dos presos envolvidos com tráfico de droga, fica o preso. Quer dizer, esses 1.500 são as 1.500 prisões que a DEP fez. Quando a gente diz a Polícia Civil, aqui está o trabalho, porque eu não faço só com os policiais da DEP e delegados. A gente tem o trabalho da Polícia Militar, que é grande. A gente tem uma pergunta do estúdio, delegado Menandro, desculpa interromper, a Nádia tem uma pergunta depois, não, Nádia? Eu queria saber do delegado Menandro duas coisas. Primeiro, essa droga toda é maconha? E segundo, essa quadrilha, já dá para dizer que é uma das maiores quadrilhas aí, pelo menos da Zona Sul de Terezina? Nádia, eu queria dizer que aqui tem cocaína, tem cocaína e maconha, tem balança de precisão, tem arma prendida. Olha, nós não podemos dizer que é a maior, mas é uma das grandes aqui de Terezina. Quer dizer, a gente sabe que aqui tem outras quadrilhas que também são traficantes, se associam ao tráfico, mas a polícia tenta, você vê o número de apreensões e de prisões que vocês da televisão. Mais uma vez, eu queria agradecer aqui a imprensa, que tem divulgado e divulgado bem a sociedade que acredita no trabalho da segurança pública, da Polícia Civil, e as denúncias estão chegando rapidamente. Queria agradecer o núcleo de inteligência que está disponível para a DEP, para a Polícia Civil, e os resultados são esses aí. A gente tem que agradecer também, eu queria aqui, porque às vezes é muito agradecimento, as nossas famílias depreanos, porque mulheres, filhos, ficam em casa, e a gente passa quantos dias, né, secretário? Trabalhando, ninguém tem hora, não tem hora de almoço, de janta, de água. Quer dizer, o interesse nosso é isso aqui. Aí a gente fica feliz quando vê esse resultado. E a gente, mais uma vez, dizer, a DEP continua trabalhando e outras apreensões e prisões vão acontecer. É, e tem dado resultado. A gente está aqui com o secretário-chadrão da Segurança também, tem acompanhado esse trabalho, como o delegado Menandro já falava de forma intensa. E aí a ideia, claro, sem dúvida, é prender também toda essa quadrilha, né, secretário? O que já está sendo feito nesse sentido? Já foram identificadas outras pessoas? O que é que nós temos como objetivo principal, né, é fazer as grandes apreensões. Porque, pela lógica, aqueles pequenos pontos que são consumidores dessa droga, que seriam os consumidores, eles não têm o suporte de buscar onde esses indivíduos foram buscar essa droga. Daí a importância, daí a orientação que nós fizemos para o delegado Menandro e todas as nossas equipes é de que façam essas apreensões da quantidade maior. Logicamente que nós não vamos aqui descuidar desses pontos menores que fazem a venda do entorpecente. Mas as ações, elas têm sido, assim, coordenadas principalmente pela, logicamente, a delegacia de repressão entorpecente, mas com o apoio da delegacia, da núcleo de inteligência. O núcleo de inteligência tem sido fundamental para esse processo. É por isso que nós estamos investindo muito na parte da inteligência. Nós estamos praticamente renovando toda a estrutura do núcleo de inteligência. Nós vamos estar dando apoio à delegacia de repressão entorpecente, que vai para uma sede digna para esses policiais. Nós estaremos também transferindo a delegacia de homicídios para uma sede de acordo com os padrões internacionais. Então, é fornecendo a estrutura a esses policiais, e é por isso que é importante você estar presente. Ontem, eu acompanhando em loco, vendo o deslocamento desses policiais, a comunicação deles, algumas situações em que achavam que tinham perdido o alvo, enfim, e conseguiram fazer a prisão. E assim a gente vai, com toda certeza, chegar ao traficante maior. E vamos fazer outras operações com outras prisões, porque o objetivo é fazer a prisão e fazer todo o processo de sequestro de bem. Essa casa aqui, não tenha dúvida de que nós já vamos solicitar ao judiciário a cessão dessa residência para uma outra atividade, que seja uma atividade do bem, que seja uma atividade para a juventude, para as crianças, que tenha um papel social destacado e não como um local de depósito para entorpecente, como ela foi localizada agora. Então, todo esse processo nós estamos acompanhando para e passa e vamos continuar trabalhando forte nesse sentido. Muito obrigada, então, secretária estadual da Segurança. Portanto, Nádia, mais um resultado positivo desse trabalho. Olha, uma curiosidade só, o taxista que foi preso tinha, inclusive, o contato dele aqui na janela desse depósito, aqui no bairro Bela Vista, mais uma prova, né, reforçando aí que ele, de fato, tinha uma participação muito grande nessa ação criminosa. Nádia, a gente conta daqui a pouco mais informações. Tá ok, Goraes, falando ao vivo da Zona Sul de Terezinha.